Olá pessoal, tudo bem? Vocês sempre me perguntam nas redes sociais, principalmente no Instagram, como que era a minha vida antes de eu precisar usar a cadeira de rodas. E hoje eu vim nesse vídeo contar pra vocês um pouquinho de como que era a minha vida, como que eu era antes, principalmente na minha infância, né? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, porque é uma curiosidade de vocês. Mas antes de começar, já deixa um like, se inscreve no canal e senta que lá vem a história. Bom, gente, na verdade eu comecei a usar a cadeira, eu era muito novinha, eu fui com 14 anos. Mas eu considero que foi com 13, de 12 pra 13, porque já foi na época que eu praticamente não tava andando sem apoio. Mas na minha infância, gente, eu era muito, muito ativa, eu sempre gostei muito de brincar na rua, eu era dessas molecas que gostava de brincar na rua. Até porque na minha época não tinha nada dessas tecnologias de hoje, né? Não tinha celular, computador tinha, mas assim, poucas pessoas tinham acesso a computador e internet, então nem se fala. Então eu sempre fui uma criança muito ativa de brincar na rua. Naquela época eu morava em Muzambinho, que é uma cidade próxima aqui de Goxupé, e na minha rua, na rua da minha casa tinha muita criança, muitas meninas da minha idade. Então todo mundo fazia amizade, chegava à tarde, todo mundo juntava pra brincar na rua, brincar na areia, sabe? Eu vivia voltando suja, com o pezão sujo pra casa. E a nossa brincadeira favorita era tocar a campainha e sair correndo. Gente, eu amava fazer isso, já tive altas reclamações de vizinho, mas nossa, não tem brincadeira mais gostosa, né? Acho que hoje em dia as crianças nem fazem mais isso, pelo menos aqui em casa ninguém nunca tocou a campainha e saiu correndo. E eu também sempre gostei muito de piscina, na minha casa tinha uma piscininha daquelas de feijãozinho, sabe? E eu aproveitava muito, eu quase morria de frio, ficava congelando, ficava até com os beiços roxos, mas não saía da piscina, amava. Também gostava muito de brincar de bicicleta, de andar de bicicleta, de patinho, de patinete. Eu sempre fui a espertinha, assim, da turma, sempre aprendi muito rápido a brincar dessas coisas. E eu lembro que eu não via a hora de chegar a final de semana, porque o meu pai sempre me levava na pracinha pra andar de bicicleta, ou então ele me levava em algum parquinho da cidade. E eu era muito ativa, eu amava brincar. Na escola, gente, eu também era bem ativa, eu amava aula de educação física, que eu amava brincar de queimada, era o meu esporte favorito, né, brincar de queimada, bambolê também, eu gostava de tudo. Mas, apesar de ser essa criança meio moleca, né, que gostava de brincar na rua, se sujava e tudo mais, eu também amava brincadeiras de menininha mesmo, de brincar de boneca, de brincar de Barbie. Eu amava Barbie, gente, a minha paixão era brincar de Barbie. Inclusive, eu acho que eu tenho em alguma caixa aí no meu guarda-roupa, minhas Barbies tudo guardadinha aí, porque eu não tenho coragem de dar, porque é o meu xodózinho. Inclusive, eu tinha um sonho, gente, de ter uma casinha da Barbie, eu nunca tive, mas tinha uma prima minha que ela tinha essa casinha aí, uma vez ela me emprestou e ficou um tempo na minha casa. Eu lembro que muita gente tinha essa casinha, então se você lembra ou se você já teve, me conta aqui nos comentários. Bom, além das brincadeiras, gente, meus pais sempre gostaram muito de levar a gente pra viajar. Assim, não viajar, viagem longa, mas sempre ir na casa de algum parente que morava numa cidade perto, e aí a gente passava o final de semana. E era muito gostoso, porque eu tenho primos, assim, mais ou menos da minha idade, sempre tive muitos primos e primas, e aí juntava todo mundo, e era aquela festa, a gente brincava demais, e era tudo, assim, mais ou menos da minha idade, então eram as mesmas brincadeiras, tinha muitas brigas também, mas foi uma época muito boa. Lá em Muzambinho, né, na cidade que eu morava, tinha um lugar que chamava Escola Agrícola, que hoje é a faculdade de lá. E tinha muita coisa, assim, pra fazer, pra criança ver, sabe, de bichinhos, tinha coelho, tinha porco, tinha cabra, então a gente amava ir lá pra tratar dos bichinhos, e eu lembro que muitos finais de semana meu pai me levava lá, e eu ia com meus primos, e a gente amava aquele lugar. Hoje em dia eu vou lá de vez em quando pra visitar, pra matar um pouquinho da saudade. Eu também conheci a praia quando eu era novinha, e eu lembro que eu amava brincar na areia, era a minha paixão ficar brincando na areia, fazer montinho de areia, e entrei no mar também, coisa que hoje eu não tenho coragem, porque eu morro de medo do mar, e além de ter medo, eu detesto água gelada, então hoje em dia eu não entro. Pra ser bem sincera, hoje em dia eu nem ligo muito, assim, pra praia, eu gosto de ir pra, assim, pra dar uma voltinha, pra tirar umas fotos, pra sentar no quiosque, tomar uma água de coco, mas falar pra vocês que eu gosto de ir pra ficar lá na areia, tomando sol, eu não gosto de jeito nenhum. E nesses passeios nossos pra praia, eu até lembro de um fato engraçado, que quando a gente vai pra praia, a gente fica na casa de uma tia minha, e ela mora a umas 5 quadras da praia, mais ou menos, e quando eu era novinha, eu apesar de ser bem ativa, eu tinha um pouco de dificuldade pra andar, se eu andasse bastante, eu cansava, e aí, pra gente ir pra praia, o meu pai me colocou no colo do meu irmão, que ele já usava a cadeira de rodas, pra empurrar a gente, pra eu não cansar. E aí, chegou lá na praia, ele foi descer a rampinha pra ir pra areia, e não empinou a cadeira do meu irmão, e aí a rodinha enroscou na areia, e eu caí, ele caiu por cima de mim, foi muito engraçado, gente, eu era bem novinha, então eu não lembro muito, assim, muitos detalhes, mas eu lembro do meu irmão caindo, assim, por cima de mim, e eu caindo na areia, e foi bem engraçado, é uma pena que na época ninguém filmava, não tinha celular pra filmar, nem nada, porque daria uma boa cacetada pro Faustão. Outra coisa que eu lembro, gente, é que quando eu era novinha, eu sempre dei um jeitinho de ter o meu dinheiro, sabe? Eu adorava ter o meu próprio dinheirinho ali, pra poder gastar nas minhas coisinhas. E eu lembro que eu já vendi avon junto com a minha mãe, depois eu vendi itens de papelaria, vendia também em uma de geladeira, e eu realmente vendia sozinha, sabe? Eu catava sacola mesmo, e ia em todos os vizinhos pra oferecer, e eu até que vendia bastante, chegava em casa toda feliz, porque eu consegui vender alguma coisa, e consegui um dinheirinho pra mim. Ai, gente, e uma coisa que eu amava também, era brincar na terra, e subir em árvore. Eu lembro que na minha casa tinha um terreno no fundo, que era só terra, e meu pai plantou um monte de coisa, eu criava animais lá, criava gadinha, enfim, tinha um monte de coisa lá, e eu amava ficar brincando na terra, eu amava subir em árvore pra apanhar acerola, pra apanhar goiaba, que eu amava. Eu tenho até algumas fotos que eu tô em cima da árvore, e eu amava, gente, como eu falei pra vocês, eu era muito moleca. Bom, aí, gente, eu entrei na pré-adolescência, né, e fui ficando com um pouco mais de dificuldade pra andar, e aí nessa época eu já não aproveitei tanto. Eu lembro que era na época que as amiguinhas já estavam começando a sair um pouquinho de casa, sabe, em algum barzinho, assim, à noite, ou durante o dia mesmo, e eu não, eu ficava só em casa, porque eu não conseguia andar sem apoio, e aí eu ficava só em casa, era só da escola pra casa, da casa pra escola. Mas a minha casa sempre foi muito cheia de amigos, a gente sempre ia, eu estudava de manhã, né, e aí à tarde a gente sempre reunia em casa, assistia filme, e fazia pipoca e brigadeiro, era aquela festa, então eu nunca me senti, assim, triste de não poder sair, eu até gostava do pessoal ir lá em casa, então eu não me importava tanto de não sair. Bom, e aí nessa fase, que já tava um pouco mais difícil, né, pra eu andar, meus pais, mesmo assim, nunca deixaram de fazer nada, e a gente continuou viajando bastante pra casa dos familiares, só que aí eu não aproveitava tanto, porque eu sempre tinha que ser meio que carregada, né, pelo meu pai, e aí chegava no lugar, eu ia pro sofá e não saía mais de lá, então eu ficava meio, muito quietinha, sabe, muito na minha. Aí nessa época, gente, da pré-adolescência, eu também dei um jeito de ter o meu dinheirinho, mesmo não podendo sair pra vender nada, eu dei o meu jeito, e eu comecei a gravar de fita cassete pra DVD. Eu lembro que tava super em alta, tava todo mundo procurando, né, pessoas que faziam isso, e aí eu comecei a fazer, na verdade o meu irmão já fazia isso antes, e aí ele começou a trabalhar fora e passou pra mim, e aí eu comecei a gravar e comecei a ter o meu dinheirinho. Bom, gente, aí com o passar do tempo, eu fui sentindo um pouco de falta, assim, de ter mais liberdade, né, de poder sair, afinal de contas eu tava entrando na adolescência, então eu queria sair, no começo não me fez falta sair, porque eu ainda era muito criança, mas aí com o tempo foi me fazendo falta, essa liberdade de poder sair sozinha, de poder fazer minhas coisas. E aí eu fui ficando bem chateada, e acabei aceitando a cadeira de rodas, né, que na verdade é o meu triciclo. E aí, então, eu pedi pro meu pai comprar o triciclo pra mim, né, porque ele já queria ter comprado há muito tempo, porque ele sabia que eu já tava precisando, mas ele tava esperando eu aceitar, eu autorizar, né. E aí ele comprou, chegou, e gente, que liberdade, vocês não têm noção. E aí eu comecei a sair mais de casa, a namorar, enfim, eu comecei a realmente aproveitar de verdade a minha adolescência. A verdade, gente, é que eu já tenho mais tempo de vida sendo cadeirante do que quando eu andava, né, então a cadeira, ela já faz parte de mim, ela é a minha liberdade, ela é as minhas pernas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história, né, principalmente de como eu era antes da cadeira de rodas. E eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu já falei mais sobre o assunto, tem até um vídeo aqui que eu contei melhor como que foi a minha... na escola, né, como que foi os preconceitos que eu sofri, já sofri muito bullying também. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui e na descrição do vídeo, é um vídeo bem legal, que eu contei mais detalhes, sabe, dessa época de escola, então assistam. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, eu peço que compartilhe esse vídeo nas redes sociais, deixa muito gostei aqui pra mim, pra eu gravar mais vídeos como esse pra vocês, se inscreve aqui no canal e me sigam em todas as redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo. Então é isso, um beijão e até a próxima!